Música Eu lembrei-me de coisas para falar contigo, tipo, pontem às duas da manhã. Pois, claro, me esperava outra coisa. E depois decidia acordar às seis. Quando eu acordei, eu estava esta pensada. Quando tu acordaste, quando tu acordaste, não, mas quatro da manhã. Quatro da manhã é hora de acordar de... é da aeroporto. É. Só que eu não sou... Não, não, eu ia dizer uma coisa horrível. Eu ia dizer que eu não era um avião, então não fazia muito sentido. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que por tu seres comediante, eu estou naquela, tipo, estou a tentar... Mas estás mais à vontade ou menos? É meio... imagina. Há momentos bons, mas há outros momentos que eu penso assim... Ai, esse cara aqui tem que mandar uma piada. Porque eu, na verdade, não tenho muita personalidade. Então, tipo, eu adapto-me com quem é que eu estou. Mas isso é uma personalidade. Eu não? Vou dizer isso à minha terapéutica. Isso é uma personalidade. Como é que se chama aquele coiso? Vá, foda-se. Não é flavor que eu quero dizer. É tipo um... Split personality. É, não é bem. Não é bem uma coisa que se parte, é uma coisa que se molda. Isso é super poético. Não é? Não é uma coisa que se parte, é uma coisa que se molda. Para mim, acabava aqui. Acabava já esta ver a... Acho que daqui é para baixo. Olá. Eu acho que esta está só em ti, mas é que ela está em nós os dois. Portanto, olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E desta vez temos já um convidado que começa. No entanto, és o primeiro convidado a confessar. A confessar? Não, desculpa. A confessar? Eu vou dar certo para falar. A começar. A começar. Porque tive o Nuno Mesquita aqui. Uau. Que entrou a meio. Gosto. Tive o Avô Cantigas que fez os últimos 20 minutos. Pronto. E com Antigas risquei. Mas porquê que isso aconteceu? É pá, porque o Avô Cantigas não veio cá. Eu tive que ir ter com ele. Então gravei aqui um prelúdio e arranquei para o pé da casa dele para ir ter com ele. Ok. Pai, como gravámos na rua, não fazia sentido meio gravar o episódio todo. Porque havia boeda... Ah, isso. Tu gravavas muito na rua antigamente. Antes só. Antes só gravava na rua. Pai, o Avô Cantigas morava longe. Não lhe dava jeito de vir aqui por causa de uma coisa que ele tem na ANC. E então fomos nós que fomos lá até com ele. E qual é que foi o teu processo de pensamento da Avô Cantigas e Kiko Isot? O que é que achas que une os dois? Porque, olha, há mesmo um padrão. Porquê é que vocês os dois aconteceram com o seguimento. Porque vocês me apareceram. Eu estava a ver vídeos para gravar o podcast. E aparece-me o novo som do Avô Cantigas. Já o viste? Não. Queres ouvir? Que imediatamente. E então... E depois, espetáculo do Colis no Porto, tu apareceste. Tumbas, apareci. E então, esse é o meu... Eu gosto disso. Eu acho que a partir de hoje vai ser esse. O meu método. Eu gosto disso. Não é? Tipo, as pessoas vão aparecer naturalmente na tua vida. Não tens de estar à procura. É isso? E quando as pessoas me aparecem? Olha, não há qualquer contexto de eu estar aqui sentado. Não, espera. Ah, ok. Ainda estamos nesta fase. Ah, ok. Primeiro vou-te mostrar a música. Ok, ok, ok. Desculpa. Primeiras impressões. Eu gosto... Dá para perceber que os convidados que tens aqui têm todos muito talento. Essa é uma das coisas que eu prezo. E eu sinto-me bastante mesmo... Pá, sinto-me bastante feliz de vir-te depois deles. Só espero conseguir-se manter pelo menos um nível. Não, mas sobre pons não tens assim nada. Sobre pons... Não tens teorias, não tens uma música, não tens um poema. Por acaso, não. Mas também não tenho a carreira de louvor contigas. Ainda posso ter tempo. Verdade. Se calhar acontecer daqui vou pensar nisso. Estavas-me a perguntar contexto para estares aqui. E eu acho que o contexto é esse. Mas o que é que querias estar contextualizado em ter percebido? Não sei, porque normalmente não é muito normal uma pessoa... Ou seja, vira um podcast e dar-lhe uma cadeira de bicicleta para se sentar. E a minha questão é... Será que os viewers vão perceber? Vão porque isto está acontecendo. Será que não é... Ah... Sabes? Pareci que eu disse que tu ias rir. Eu não te expliquei logo quando tu chegaste. E deixei-te pensar, pá, e durante dois minutos que isto era só para ti. Eu achei que era especial. Eu achei... E és? E estava ali a beber água e pensei assim... Porra... Sabes, alguém... São dez na manhã... Alguém veio com uma bicicleta de cycling... Porque eu comentei com o Pedro, que gostava de cycling. Não, e comentaste comigo que tinhas de despachar com esta merda. Tinhas de ir ao cycling. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Pá... E então, eu achei giro porque quando tu disseste, pá, cois o cycling... E eu perguntei. E disseste, achas que eu chego a horas ao cycling? Eu disse... Sim, e a gente ainda se vai rir. Não, eu já faço aquecimento aqui. Porque eu gravo sempre... Imagina, o meu podcast era na rua e era a andar, eu fazia andamento. E quando passei para um estúdio, esta foi a forma que eu tive de manter o andamento. A tua cena é manter o andamento, não é? Estás sempre a andar. E então... O que é que foges? Não fujo. Procuro. Ok. Estavas à espera. Que bom. Olá. Deixa-me se postar. Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Amilhas. Este é o episódio número Qualquer Coisa que eu não me lembro. E o nosso convidado aqui, que exótico, vamos embora. Claro, eu decidi adaptar para Kiki Exótico. Tudo bem. Estava a pensar a oferecer-te uma t-shirt. Ainda posso? Tipo, não trouxe agora porque não tive tempo de... Ah, está só a pensar. Ah, está só a pensar. Ah, gostei a bué. Porque acho que o teu nome é giro, mas tem bué de variantes. Tem. E sabes que há muita gente que acha que eu me chamo Kiko Aichote. Também é engraçado. Não sei porquê. Também não. Aichote? Tipo, lendo o género. Kiko Aichote. Ah, está bem. Porque juntos. Está bem, está bem, está bem. Não sei. No Instagram tem junto? Está, está sempre junto. Pois é, pois é. Mas no TikTok não consegui ter Kiko Aichote porque alguém já tinha... O que é que tem no TikTok? Kiko is very hot. Ah, está boa. Não tem jeito. Imagina, está boa, mas acho que é que ele começa a pensar. Vou fazer 30 anos agora e começa a achar meio ridículo quanto mais tempo passa o nome. Tipo, era giro quando eu tinha 16 anos. Ok, era isso que eu te ia perguntar. Se achas ridículo... Estava a perguntar se achas ridículo o do TikTok ou o geral? Não, o geral mesmo. Kiko Aichote, percebes? Mas imagina, ha, 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 16 anos. Mas é brando agora, não é? 50 anos. E aqui temos o Kiko Isotti e o Edson de Bengala. É brando já, não é? Agora não posso mudar. E para mudares tinha que ser para pode ter um nome verdadeiro. Que eu gosto, mas ao mesmo tempo não sei se não perde. Não, eu acho que... Porque é um nome que vem com o pegue. É. E eu acho que gostava... Imagina, para mudar seria só Bazar with Hot. Ficar só Kiko. Mas depois tenho medo de ser confundido, sei lá, com o chefe ou com o... Ou com a marca, não é? Ou com a marca, sim. De repente a malta escreve Kiko e vai aparecer primeiro os batons do que tu. Ah, isso não é bom. Sabes, Francisco, foi o nome mais dado o ano passado. Porque acho que há as crianças... A sério? De rapazes, sim. Pai, é que era um nome que eu gosto. É o nome do meu pai. Ah, é? E depois é um dos poucos nomes que eu gosto para rapaz. Já, eu gosto. Não tenho mais nenhum. Sabes, imagina. Quando eu penso em nomes para eventuais filhos, não tenho. Para eventuais filhos, eu penso sempre o que é que pessoas representam com o nome. E havia um nome que eu adorava. Que era Gustavo. E de repente... Gustavo Santos. Esse. Estás a perceber? Pois. Mas Gustavo nunca foi um nome incrível, eu não acho. É pá, mas eu acho que tem qualquer coisa. Está bem, ok. É justo. O que é que tu escolherias? É para raparigas tanho boé. É para raparigas... Olha, acabei de ser tio há três dias. Pois foi. Para bem, foi mesmo já? Foi mesmo. Agora, é tanto frio. Foda-se, é da bom pai. Não, é mesmo. Ainda não é tipo o primeiro da família. Então estou tipo... Não, é da bom pá. É da bom. Tu falaste comigo sobre isso no Porto. Que estava quase. Que ela ia... Pronto, já foi. E ela chama-se Ema. Eu gosto bem do nome Ema. Com dois M's. Tinha uma colega na escola. Ok. Para mim já está fixe porque tinha uma colega na escola que curtia. Ah, tu gostas sempre de associar a alguma coisa. Não preciso. Mas também não achas giro a ideia de tipo, imagina, dar-os um nome que não é associado a nada, começar do zero. Percebo. Tipo, uma pessoa completamente nova. Para não estar a pensar, por exemplo, na tua colega na escola, sempre que vai levar a tua filha. E aí, ah, mas é se calhar uma coisa que eu nunca vou conseguir dissociar. Pois. Mas, por exemplo, há malta que dá nomes boda-creativos. Tipo, um dos meus melhores amigos de infância teve um filho agora. E o filho chama-se Caetano. 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 Mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui salvador Caetano, o stand. Veloso. E Veloso. Pois é. Não pode ser. Há nomes que tu não podes pegar. Tipo, não vais chamar a tua filha de Madonna. Percebes? Há nomes que já não pegam. Já não... Caetano, acho que é um deles. Pá, Caetano, Caetano... Mas é boda-diferentão. Mas ele também tem um nome boda-diferente. Ele chama-se Rudy. Mesmo. Não é alcunha de... Não é diminutivo de Rodrigo, nem nada que se pareça. Legal. Olha, ao menos não somos Yannick. Sabes? Sim. Às vezes eu penso... Às vezes eu estou na cama e penso... Nem dá. Nem dá. Na altura dele não foi. Luciano Abreu? Yannick? Não. Não. Yannick é o pai das crianças. Porra. E o pai das crianças não é português. Como é que é? Agora para esta altura se calhar já é, mas... Giro. Como é que era o nome do filho? Das filhas. Das filhas. Liani. Liani. E Leonce. Leonce. Foi Leonce. Para mim, Leonce é tipo... Uau. Sabes? Lá está. A minha associação foi... Leonce tem Lyon. E Lyon é das cidades mais tuning da Europa. Estás a perceber? E depois ia acabar com Leonce. Estive ainda a dar... Ah, pois é daí. Estás que é de Beyoncé. O que tem... Não, mas eu adoro os dois juntos. Estás a perceber o que é que me aconteceu aqui ou não? Não, não estou a sentir. Até foi para fora. Mudou o teu... Mudou o... O life start. É que tipo... Liani... Eu achava que era tipo... Liani, Luciana e Yannick. Liani. Liani. Leonce não tinha... Se calhar não é. Não sei. Não, mas é o Boa da Bom. Também é um boato que se espelha já. E deixa-se ficar... Começamos. Porquê que... Lembrei-me de uma coisa. Reparei ontem. Que é à procura de uma coisa tua. O teu canal de YouTube não existe. Não. Tive que... Ocultei todos os vídeos. Tenho medo. Foi por medo. Não ocultei porque já não me representa. Não foi nada disso. Eu sei. Foi mesmo medo das coisas que eu disse. E que hoje em dia... Tipo... Ok, mas imagina. O canal não aparece. Porque não tens vídeos. Será? Não tenho vídeos. Está tudo ocultado. Está tudo com... Link. Se eu te mandar o link, pode ser. Obrigado. Obrigado. Mas... E há só... Mas tinhas cenas? Não? Está-se bem? Oh pá, não. Também é verdade que era um bocado embaraçoso. Ok, está bem. Tipo, imagina. Eu comecei com 16 anos e... Pá, há muita coisa que eu fiz que já não me represento. Sei lá. Não sei. E o canal do YouTube tinha muito isso. Condençou muito essa parte da minha vida que tipo... Que eu quero apagar, no fundo. Sei lá. Mas aquilo é meio... Não quero discutir contigo, com estas. Sobre estas. Mas eu sinto o tom. Sinto o tom a chegar. Não, mas aquilo tinha coisas importantes, pá. Eu acho. Tipo o quê? Tipo, havia vídeos teus, icónicos, que eram coisas importantes que representaram coisas para pessoas na altura. Sei lá. Eu via na altura. Eu sei. Nós temos a mesma idade, acho. Eu acho que sou dois ou três meses mais velho do que tu. Que idade é que tens? Trinta agora, mas fiz em janeiro. Pois, sim. És capricórnio. Não. Isso importa. Queres fazer? Tu és o quê? Tu és leão. Não, não importa. És leão. Estou a sentir leão. Sim, leão, por acaso. Eu fui ver a net. Há um site que tem que ter sido. É o famous birthday. Sabes que no outro dia eu fiquei bem triste porque eu encontrei-me com um amigo meu e eu pergunto-lhe, ah, qual é que é a tua idade? E ele disse-me, ah, a idade tem os carros. E isso mudou-me. Eu pensei assim, que coisa gira. Vou chegar, vou adotar. Estou a chegar aos trinta. Não tenho a estar a dizer, tipo, agora tenho a Gen Z a seguir. Não tenho a ser que tenho trinta anos. Sinto que eles não vão achar relatable. Pronto. Então, tipo, estava do género, ah, vou começar a dizer, as idades têm os carros. É feliz. Só que já está em todo lado a minha idade. Então agora já não consigo apagar. Ele nunca disse. E essa resposta que ele dá, a idade tem os carros, é para não dar ou depois tem uma que dá? Não, não. Ele nunca diz a idade. Ele diz, a idade tem os carros. Eu não digo a minha idade. Está bem, está bem. Não é que podia trocar para outra unidade de medida, percebes? Não. Tipo, bebê é às semanas. Percebes? Tipo, os bebês dizem a idade às semanas. Não são os próprios. Tipo que ele dizia, a idade tem os carros, eu tenho não sei quantas semanas. Ou quilómetros. Medir em quilómetros. Isso é giro. Em quilómetros é giro. Pensei que eu estava a perguntar se ele tinha uma resposta a seguir, que eu gosto é das respostas. Gosto de expressões. Eu gosto muito de expressões. Ah, ok. Não. Eu não tenho uma coisa a seguir. Pois não sei. Não sou o suficiente para ti. Mas eu não sofro. Estás a sofrer. Estás a sofrer. Não estou a sofrer. Eu acho que a gente quer, quer, quer não, há sempre uma ideia pré-concebida quando a pessoa diz uma idade. Ou é porque é suposto fazer isto, ou é porque é suposto estar ali, ou é porque é suposto... Ou já tens feito. Sim, ou não é o tipo de género. Tens 30 anos. Ah, então se calhar já é suposto teres filhos, já é suposto estar-te a acalmar, já é suposto, tipo, ou já não tens idade para isso, ou já és velho demais. Não sei. Não sei. Traz, às vezes, com a idade, traz um bocado esse julgamento, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, a malta que me pergunta a idade nunca... ou seja, acho que parece o que está. Já, eu também acho. Portanto, eu não tenho ganho de merda para fugir. Portanto, o julgamento vem automaticamente da... Pronto. Se cá também o processo de acertação é esse. Eu acho que o processo... eu pelo menos tenho feito isso muito, que é sair muito pouco de casa. Não, eu não vejo o sol. Como é que é um... Se não há inscrição. Como é que é um dia teu? Um que não estejas a trabalhar. Se tudo correr bem, não sai de casa. Nunca. Tipo, se puder, não sair de casa. Compras? Não, não, não. Para a casa. Faço... Tento fazer os mínimos. Só para não desenvolver a garofobia e o cara aças. Mas, tipo... Pá, gosto muito de estar no meu canto. E é bem engraçado, porque eu passei... Mas eu acho que isso não há inscrição. Pá, que... Dá-me, dá-me. Aí, dá-me. Não, é um bocado. Não é os 30. Mas é um bocado. É que, tipo, as pessoas diziam isso e diziam, tipo, shut the fuck up. Quando as pessoas diziam que eu era, tipo, ah, isto custe 30, vais ver. Que, tipo... Eu literalmente... Vai lá dar, não é? Não, é um soco na cara. Tipo, eu já não tenho... Vamos a um bar. Não, não quero ir a um bar. Não quero estar num sítio que não... Eu não quero... Eu acho que há uma gaja de sexacidade da atriz. Sexacidade disse que era, tipo... Disse algo nas linhas de... Eu não quero estar num sítio... I don't want to be in a place where I'm not enjoying myself. Even for one minute. E eu sinto que é do género. Trabalho? Bora, giro. Pois é, há dinheiro em volta. Quando não é trabalho fazer cerimónia ou estar em sítios que não quero. Mas depois, ao mesmo tempo, é... É da giro. Estáres nessa fase. Pois, caralho... Tipo, há uns anos para cá, és DJ. E então estás num reléjo. Não, mas eu acho que... Eu acho mesmo que... Se calhar até se deu por isso. Por isso, eu digo, já é secar uma consequência. As coisas que eu já vi. As coisas que eu já vi. Das pessoas... Não, mas imagina... Tatoar, sabes? Há uns tempos atrás... As sequências que eu já vi. Ai, toca a zona. Imagina. Onde é que tu toca? Eu toco no Trumps. Trumps, aí me li a dois e o caralho. Sim. Mas, eu... Quando eu comecei a tocar sóbrio, que foi coisa de há uns meses atrás... Não estou tipo full on sober, não há disso. Mas tipo, não, não sou desses. Chegaste ao pé de mim muito sóbrio no Porto. E estou sóbrio agora também. Não, não. Agora também era estranho. Imagina. Porque é sedíssimo. É sedíssimo. Não, eu acho que tipo, quando eu comecei a tocar sóbrio é que comecei a perceber o quão... A noite não... É daqueles fenómenos que a malta conversa, costuma conversar, que é tipo... Eu acho que nunca estive, Genuíno. Até o dia de hoje nunca estive numa discoteca sóbrio. Porque eu acho mesmo que não é suposto. Pois, exato. Não é suposto. Sei lá. É como estás bêbado em outro sítio. Tipo, estás bêbado na fila das finanças às nove da manhã. Fun. Sim. Fun. É isso. Mas se tiveres sobre numa discoteca também pode ser fun, mas ao mesmo tempo é triste. É triste. Para mim o que foi mais triste, sabe o que é que foi? Foi eu perceber que tipo... Ninguém se está a ouvir. É claro que não. Isso que estou... Isso que estou me bêbado. Porque como eu se calhar estava sempre tão bêbado, se calhar eu achava tipo... Ai, bê fixe, conectei, bê. Ai, eu não sei quantos. Eu ali tipo, tive mesmo a visão de fora e as pessoas estavam todas a falar por cima umas das outras. Ninguém se queria ouvir. Estava tudo a tentar tipo anestesiar. E foi tipo... Porque acho mesmo que não dá para estar... Acho mesmo que é um sítio. Acho que é um sítio onde se ninguém pudesse entrar bêbado, as festas acabavam todas tipo às 11 e um quarto. É perfeitamente. É mesmo daquelas... Porque imagina, o pessoal entra ali às 11, 10, 10 e meia, vamos supor, e se tivesse tudo sóbrio, se não fosse permitido bê-te, tipo estádio de futebol, não é permitido bê-te, tipo, ou chega-se com a tua moca e tipo, de repente já estás, quando forem tipo meia-noite, estás de ressaca, não estás aí para casa. Ou se não fosse permitido bê-te ali, tipo, às 11 e um quarto pessoal. Bem. E aí, aí, aí. Lá vai-se ou não? Durumar. E a malta vazava, a malta aguenta-se até às 6, 7 da manhã, porque dá para estar todo panado. Pois. Porque não é um sítio bacano, a música está à beira alta, está toda a gente aos gritos, está a malta a esfragar, está assim, há tipo axilas na testa, não é bem bacana. Essa parte até é a giro. Mas tipo... A malta que escopo, sabes? Sim, eu gosto. Gostas desta? Ainda gosto, sei lá, não sei. Será que se és estranho? Ainda tens o ar. Ainda tens em ti. Ah, pera, ainda gostas de tirar axilas? Ah, então ainda não estás. Ainda tens em ti. Mas também ainda não fizeste os 30. Ainda não fizeste os 30. Pá, tens 3 meses para curtir axilas, estás a ver? Eu acho que tens de despachar. Não sei. Vai agora. Estás a tocar com que frequência? Estás residente? Estou residente. Faço pelo menos 3 datas por mês, ou seja, 3, 4 datas por mês. E agora tenho ido ao Porto também, tenho... Vou tocar... Depois há cítulos random que eu vou tocar, que eu gosto muito. Tipo, imagina, agora em maio vou tocar no Congresso de Enfermeiros, Portugal. Tipo, giro. Eu gosto dessas coisas, tipo, meio... Mas tipo o quê? Tarde? Noite? Noite. Noite. Pá, às vezes a malta faz aquele sunset. Estás nos sunsets? Dei fazer sunset. Tipo, eu não gosto... Porque eu não gosto de tocar música para as pessoas que estão a falar. Eu não gosto de ter música de fundo. Ah, bérsica. Sim, eu não gosto. Acho que isso que é, tipo, pá, mais alto, metes uma playlist. Exato. Mas eu achava que era isso que a malta do sunset fazia. Eu acho que os sets de DJ mais nunca fiz e nunca vou fazer, aqueles que se calhar me dão mais cringe, é no ginásio. Já apanhaste? Eu não vou. Pois. Eu tenho em casa. É isto. É tipo isto e mais coisas. Tu tens um ginásio em casa? É pá, não é um ginásio. É uma coisa. Uau. Não, não, não. Calma. Comprei uns pesos. Ele só não está relatable. Lembram-se quem era o Pedro Soto? Agora tem ginásios em casa. Tenho um canto da garagem, pá, pá, e com este tamanhito assim, em que eu comprei uns pesos, comprei uma bicicleta, comprei um banco, tenho uma bola de pilates. És rico. Não é rico. Mas está tudo bem. É barato. Está tudo bem. Não vale a pena também. É de catlon. Não tenhas vergonha. Não é vergonha. Conquistaste, trabalhaste. Não, não. Paguei. Não é isso que eu estou a dizer. Paguei. Agora, quando disseres, ah, não tenho nada com cabos. Ah, mas aquelas máquinas. Aquilo fazer assim. Tipo, eu quero fazer assim, a gente já vai ao ginásio também, eu quero fazer assim, tenho que fazer mesmo eu, percebes? Não tenho nada que vá lá. Pois. E aqui há tempos, dei cabo das costas, estás a perceber? É isso o mal que está. Tipo, são só pesos. São pesos, uns até já foi o meu pai que me ofereceu quando eu era miúdo. E deste cabo das costas era isso. Daí daqui, sabes a fazer estes. Eu ainda não me aconteceu essas, mas eu sinto que me vai acontecer brevemente. Estás a treinar o quê? Frequência? Tipo, e o que é que tu queres? E tu queres com isso? Eu quero ser feliz. Não, não. A hesitação. Porque eu percebi o quão mau e o suar. Mas, tipo, genuinamente, eu sei que nojo, também me dá nojo a mim dizer, mas eu treino para ser feliz. Eu já não treino. E acontece? Sempre. Ok. E olha que eu, porque foi aquilo que nós falámos no show do Luís. Eu tinha, eu acho que há, tipo, há coisa de um ano, senti duas portas à minha frente a abrir essa. E senti que tinha uma escolha a fazer. E senti que podia viver o resto da vida de rockstar, que estava a viver até então. E pronto, com tudo o que isso implica, se calhar uma overdose, se calhar uma, sei lá, uma vida louca, mas já decadente. Tipo aquela parte do filme, da autobiografia do filme. Mas é, depois só meio que corta e ele já está mais velho, já se resolveu, não sei o quê, mas acabou por medo. Mas sabe, daquela parte em que ele já vai bêbado para o palco, e sem tipo um fã. Pronto, senti que havia essa porta, e depois havia a porta de uma bicicleta de cycling. E eu ouvi uma voz a dizer, escolhe um, and let it kill you. Está bem, boa. Tipo, escolhe uma coisa e fica obcecado por essa coisa. Qual é que vai ser? É que tendencialmente a malta quando safa de uma, vamos chamar safar de uma, obceca sempre. Não, 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 eu estou completamente obcecado. Pois, eu sei. Eu estou completamente obcecado. Eu nem gosto. De cycling. De cycling. Que é giro, estás aqui agora. Eu não gosto nada de falar disso, porque sinto que, tipo, porque dava-me nojo quando as pessoas diziam isso. Quando eu estava depressivo em casa, as pessoas diziam, vai treinar, eu ficava tido para o caralho. Ah, mas eu percebo. Ninguém quer ouvir isso. Mas a verdade é que, no meu caso, tipo, senti que essa opção foi uma boa opção para eu ter. Mas estás só cycling ou estás a... Só cycling. Não gosto de... Não, de PIA. Porque aquilo é um... Aquilo é um cycling com... E depois eu quanto mais falo... É da agência da Rolo, não é? É tipo... Tem coreografias. Rolo, eu sei. É giro. Não é uma coisa assim... Não é só estar de bicicleta, não. Não, não é isto. Vamos até a Serra das Estrelas. Claro, claro. Pronto, é isto. Não é isto? Não é isto? Não. Está uma senhora aos gritos, após. Sim, ou... Um senhor. Ou como se identificar. Sério? Começas logo com essas a cobrar essa. Está bem? Eu na minha cabeça... Estava a ver e era uma senhora. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Vês sempre uma senhora, não é? Hã? Hã? Não. Em cycling, não. Não. Há senhores e há senhoras. E geralmente são todos bailaristas. Isto não é interessante. Claro que são. Eu sinto que estou interessante. Não, mas é... Achas interessante? Cycling, eu curti, eu vou experimentar. E um dia, se calhar, vou contigo. Dá para levar convidados ou tem que se pagar para ir? Não, eu arranjo-te... Não é isto, não é isto. Tipo, não tenho que pagar o mês para experimentar uma vez. Pronto, era isso que eu estava a perguntar. Pagar para ir, é óbvio. Não, mas não pagas para ir. Eu curti contigo, então. Está bem. Eu curti contigo. A cena é, acho que vim de uma pneumonia. Boa. Que está meio aqui e aí... Ah, e eu estou aqui, numa sala fechada contigo. Não é assim que funciona a pneumonia. Está bem. Não é assim que funciona a pneumonia. No entanto, eu curti a tentar. Porque eu já estava bem. Eu estou tipo, pá, faço bíclas e faço coisas. Bíclas? É isto. Tu dizes bíclas. Eu digo bíclas. Não se diz. Não sei, diz. Também és aqui. Eu também não te quero julgar. Não está bem. Eu quero deixar isso para a outra porta. Mas está. Tu és de onde? Sabes? Tu és daqui. Mas de onde? Eu não sei. De onde é... Tipo, onde é que nasci? Crescer. Não, nasci provavelmente no mesmo sítio que eu. Foi ali na... Tem que é luz. Nasceste em que é luz. Francisco Xavier é que é luz, não é? Acho que sim. Este que é luz? Cresceste em que é luz. Mas depois, a minha infância foi em Porto-South. Ou Eiras. E depois, no sétimo ano, mudei-me para Abóboda. Salminhos de Reina. Tires. Carcavelos. Ok, ok. Depois, a dizer-me, lá perto... Fez aqui? É tudo meio lá perto. Eu sou de Xelas. Xelas. Mas, pá, em boa verdade, passei a vida quase toda. Depois, um bocado mais abaixo, tipo em braço de prata. Já sei. Agora é uma zona super... Ficou, não ficou? Assim que eu basei... Ah, tu vazaste. Porque eu ganho um gandar. Não, mas aí é um gandar cena. Ah, ah, ah. Aquilo agora... Tipo, agora estou no campo. Agora estou a dar bem, pá. Por isso é que eu te ia perguntar isso. Estás a viver onde agora? Perto de Torres. Uau, que sonho. Tu fartes. É isso? Estou fartes. Estou cansado, Pedro. Estou cansado. Estou cansado de sair e ver TVDS e... E ambulâncias, pá. E pessoas em todo o lado, sabes? Tipo, todo o lado. Eu ia-te perguntar. Tens todo o perfil de gajos que está exatamente como eu nesse aspecto que é... Sufoco. Da conversa que já tivemos da outra vez e das conversas que estamos agora aqui a ter, tipo, estás péssimo o perfil de gajos que, tipo, porquê que ainda não arrancaste aqui para fora? Eu sei porque... Porquê que não? Isto é bem embarrassing. Amigos. Mas eu não tenho a carta. Pois, eu também não. Ah! Tu me fez suízo no campo e não tens carta? Tipo, autocarro, merdas. Tu vens autocarro? E há? Hoje não. Não foi o caso. Mas venho, às vezes. Olha que agora estás-me a pensar. E há? Porque eu sempre achei que não era possível sair de Lisboa se não tivesses carta. É. Imagina. Complica tanto que eu estou a pensar... Já anunciei aqui, inclusivamente, que ia tratar disso, estás a ver? Ok. Mas... Bora tirar a carta. Bora tirar a carta. Ah, mas depois tu vais querer evitar logo... Não, não. Eu vou tirar cá. Cá? Sim, só que já fui meio... Porque eu descobri uma coisa impressionante. Eu não sei se estás a falar. Metade do código dá para fazer em casa. Isso é ótimo. Não é? Isso é ótimo. E podes fazer, tipo, as aulas se tu quiseres. Foi o que me explicaram. Tipo, a namorada do meu irmão está a tirar a carta agora também. E, de repente, ela disse-me que as aulas têm cores. Tens a cor verde, a cor amarela e a cor laranja. A laranja tens que fazer lá, mas toda a amarela e metade a verde podes fazer em casa e podes fazer, tipo, aulas que quiseres por dia. Tipo, consegues despachar, tipo, 12, 13 aulas num dia. Aí, né? Depois tens de chegar ao exame e... Saber. Passar. É como a escola também, é decorar, não é? É meio... Tu há uma vez foste lá, já lá foste tentar. Fiz uma aula. Eu fiz 18 anos e saí de casa da minha mãe e inscrevi-me para tirar a carta. Sabes, aquelas duas coisas que tu sentes que... E paguei a carta à pronto. Ou seja, banquei, tipo, 300 euros ou 400 euros na altura e fui a uma aula. E deixei expirado. Mas, tipo, trauma ou, tipo... Álcool. Yeah, álcool, yes. Sabes, era tudo tão mais importante do que tirar a carta. O Ricky Gervais existe, tipo, qual é que é... What's the point if you can drink and drive? If you can't... If you can't. If you can't drink and drive. Mas... Pá, portanto... No entanto, eu fui lá. Eu fui. Eu passei no código. E depois fiz as aulas de condução todas. E, tipo, no exame chumbei. E estava, tipo, a uma semana a ter que renovar a licença. Porque demorei dois anos neste processo todo. Porque álcool. Yeah. E depois, como tinha que pagar carta, aulas de carta nova e licença, disse, pá... Fiz. Demora-se até ao dia desse. Espera, mas chumbaste o exame de condução. Condução, já. Já. Aí, foste até aí. Fui até aí. Como é que chumbaste? Fizeste alguma coisa assim... Não, pá. Isto é sempre... Eu acho que a história de todas as pessoas que chumamam é mais ou menos por aqui. Mas a minha examinadora era mesmo uma vacância. De culpar as mulheres, sim. Não era. Não, por acaso, aquela... Era mesmo... Eu nem estava... Eu estava a olhar para ela já como... É uma entidade. Já não é uma mulher, estás a ver? Tipo... Era tão má pessoa que eu acho que aquilo já é uma entidade. Já estou a vê-la tipo meio um... Tipo só uma mancha negra que imite sons. Já estou a ver para além espécie. Já nem tem a ver com género. Já nem tem a ver, sim. Sim, sim. Tanto que uma rapariga que ia comigo estava pela quarta vez a fazer o exame de condição. Está. E ela, boia da nervosa, eu estava confiante. Está. Não era grande craque, mas estava. Sim, dava. Estava perfeitamente. E ela disse-me... Eu perguntei-lhe, pá, o que é que tu queres fazer? Queres ir primeiro? Queres ir depois? Ela assim, pá, deixa-me ir primeiro. Está bem. E ela, a miúda, ela, a miúda claramente na merda. A miúda foi a primeira. Boia da nervosa. Ela sabia que era a quarta vez da miúda. Ela percebeu o estado em que a miúda estava. Tipo, e o trajeto que saiu à miúda era uma coisa relativamente simples, que era só ela, tipo, ok, bora ver se tu consegues... Tipo, e ela obrigou-te a miúda a estacionar, pá, aí seis vezes. Eu nunca tinha visto isto a ninguém. Tipo, não se faz isto a estacionar seis vezes no exame de condição. Se falares com uma alta que tenha carta que tenha feito exame de condição, não há uma coisa que aconteça quase nunca. Principalmente quando ela percebe que era uma miúda que estava naquele estado a quarta vez ali a gastar dinheiro pela quarta vez. E tu chumbares por teres visto isto? Não, não, eu chumba... Pá, quando entrei já estava meio num mudo de merda, porque obviamente aquilo me fez ficar pedido destas merdas, destas injustiças, eu fico pedido. E então, fui e estava meio já a responder-lhe. Diz lá, já estava nesta, estava confiante, estava na minha. E numa rotunda, estás a ver, há rotundas grandes que quando chegas a... Que tem semáforos a meio para passar, estás a perceber? E quando tu chegas ao semáforo, que é a meio de uma rotunda, tem encaixes, tem contínuos que encaixam os carros nas faixas. E ela, a meio de uma, ela disse, me cheguei na terceira. E eu estava a passar da primeira para a segunda, e ela disse, afinal é aqui. E eu já estava naquele, e tipo, sabe, estava com a calma, fiz-lhe. E dou-lhe, e quando dou-lhe, continuo, e ela arranca. Olha isso aí, educada. Estás chumbada, é. E assim, abre, e abre. Ela estava, também me mandou a estaginar para aí quatro vezes, também, pá, ela estava mesmo naquele dia, não estava. É, tu começou agora a teres que tirar a carta toda de novo? Tudo, já. Ai, é que seca. De repente, tá, mas se pensares bem, foi tipo, foi há 12 anos. Ah, ok, pois, tinhas 8 anos também. Todos nós temos dessa moca. Parece que, parece que não, mas foi exatamente como tu, aos 18 também disse, vou, mas nunca quis, foi por pressão. Porque eu acho que também não é assim tão necessário. Ou se calhar eu também sou, também estou sempre mal habituado e as pessoas levam-me sempre a do lado. Mas em Lisboa sentes necessidade real? É isso, não. Eu acho que não, pá. Só que agora está, agora está, eu sinto que está a começar uma altura onde eu penso assim, será que eu gostava de sair de Lisboa? E acho que sair de Lisboa sem carro, pá, eu não sei como é que tu consegues, se calhar é possível. É pá. Tipo, a mim dizem-me sempre como é possível. É, mas é chato. É chato. Eu quero estar aqui às 9, eu para estar aqui às 9 tenho que levantar tipo 5 e meia, sei. Pois, pá. É chato, mas e depois meio país às compras, é meio chato. Por isso é que é preciso. Ah, pois. Pois, pois não podes meter a... Portanto, já, se quiseres ir tirar a carta, eu estava até a dizer, eu gostaria, se quiseres ir tirar a carta, mas eu já fui à escola pedir cena, já meio clara. Qual é que é a escola? É... Que eles não me estavam a pagar. Podíamos ter fechado uma parceria. Podíamos, pá. Isso é um show. Ou um conteúdo. Um conteúdo. Isso podia ser um conteúdo giro, não se tirar a carta. É um conteúdo. Bueno, então já temos cycling e casa a tirar. Ok. Bem, de resto é interessante, já dizemos que está com uma hora e tal e tens de ir embora. Jura? É pá, se não se... Não vamos a uma hora a falar. São as ideias. Não se vai. Não se vai. Já viste revista à portuguesa, ao vivo? Já. Via Marina Mota. Ok. Queres-me dar o teu parecer? O que é que tu achas no geral e o que é que achas do que viste? Pá, bora, é tipo... Do que vi... Honestidade, mas não precisamos de ser maus. Não. É isso, estás a ver? Não percebo muitas referências. Há muita coisa que eu sinto que está ali falada para eles. Tipo, eu... E o que se cair também tem que outra cultura, não sei. Acho giro. E estão sempre a cantar, não é? Pá, é isso. Mas eu acho que é como aos musicais. Curtos musicais. Não é a minha cena. É isso, pá. E eu sei que eu falho redondamente à minha comunidade, por não gostar. Porque eu sinto que é tipo... Achas que é uma coisa? Sim. Não, não. Eu não tenho orgulho. Não tenho orgulho de dizer que não gosto. E, pá, não acho que seja. Eu acho que é super. Se não, mamamia também não tinha... Percebes? Mas eu sinto que se tu és gay, tens fechado musicais. Tipo, eu não consigo explicar. É tipo seres hétero e não gostares de futebol. É tipo, é bem estranho. Não sei. Mas há rueda, gente. Exato. E eu estou a generalizar. E eu também... Por exemplo, eu não estou no futebol. Não. Pá, e então... Ah, tu não gostas de futebol? Não. E gostas de musicais? Não. Percebes? Pode ser um problema meu, de facto. Pois. Mas eu acho mesmo... Porque quando estou a ver um filme... Eu gosto muito de cinema. E disso eu gosto. Não sei se isso é gay ou se não, mas eu gosto. O cara é bi. Fica no meio. E eu gosto muito de cinema. E quando estou a ver um filme, interessa-me mesmo a história. E eu fico adentro, estás a ver? Tipo, é uma coisa, uma experiência super imersiva para mim. E se alguém do nada começa a cantar... Pá, não faz sentido. Há um... É! Eu sinto que quebra a barreira. Completamente. Pá, quebras uma coisa. Tipo, pô, não faças isso. Eu não vou fazer isso. Sim. E para mim já está tudo definido. Já, quando é de too much, então. Mas a revista, qual é que era o ponto? É isso. Eu não só fui ver a revista, como fui ver uma revista amadora, feita por amadores. Isso é giro. Em Aldeia, onde eu estou. Muito giro. Epá, e é isso. Isso eu acho giro. É, é. Dá a volta, mas dá a volta por muito pouco, eu acho. Estás a perceber? Sim. Dá a volta para giro, mas pá, foi por três minutos. Custa porque lá está. É um sítio onde se grita... Eu acho que é a arte performativa onde mais se grita. Já, mesmo. Ou é a parte performativa. Tipo, stand-up grita-se um bocadinho. Já. Os músicos vão gritando, mas na revista é onde se grita mais. Principalmente, pá, tem aquela coisa de Lisboa. As revistas são todas sobre Lisboa, vá-se lá saber porquê. Mesmo. E depois há a cena da peixeira e grita-se. Pois é. Vá-se lá saber porquê. E depois, o que eu senti, pelo menos naquela revista que eu fui ver, e nem em outras que de vez em quando aparecem na televisão, é que há a ação-reação que não faz bem sentido. Uma das cenas que eu estava a ver, que aconteceu lá naquela revista, foi uma pessoa que tinha isto é logo regido por si só, uma pessoa que tinha uma agência de casamentos. Ou seja, chegava lá alguém, era tipo o Tinder, mas em... Ok, ok, ok. E essa pessoa chegou, olha, boa tarde, eu estava a me casar com sim senhor, então estão aqui seis gajas. Isto era uma... Não, claro, sexista, merda. Isso, vamos passar isso à frente. Não, está-se bem. É Portugal, ok. Vamos passar isso à frente. Não, é claro que uma data de coisas, tipo, entre racistas e xenófos e... Havia blackface, não. Não, por acaso, aí não foram, aí não foram. Foi só, ficaram só pelas perucas. Sim, sim, ficaram só pelas perucas. O pessoal black pode fazer blackface ou não? Isso é na boa. Ou nem para eles? O pessoal black, não sei. Nem para eles? Eu sinto que sim. Porque há malta que é tipo black, mas não é tão... Sim, escurecer, não sei. Pode-se, pode-se, não é? Não sei, acho que é uma linha muito tenue, porque imagina, depois também, se tiveres bronzear o teu corpo, se fores branco e bronzeares muito, será que isso também já é... Ia, vai. Imagina-te. Não é naturalmente. Imagina que vais ao solário, tipo, a ficares mesmo... Mas nunca ficas, ficas laranja. Pois é, pois é, é verdade. Os solários estão a fazer venda comeback. Tenho bem, amigas minhas são aos solários, adoro. E fica... Ok, as merdas, entretanto, também me daram bem, mas do que eu me lembro é que fica laranjão, fica Jorge Guerreiro. Fica um bocado, Donald Trump. Não, mas traduzi para Donald Trump. Assim é parecido, sim, sim. É tipo bonequinho de terracota, sabes? Fica meio assim, eu não sei se aquilo é bem desinteressante. Fica um bocado. E dá cancro, não é? Dá mesmo? Eu acho que sim. Porque o sol também. E o álcool e... Já, fucas, não pode fazer nada. Já, mesmo. Pá, já, calma. Vista. Isso. Desculpa. Fui, e não sei onde é que eu queria chegar com isto. Não sei onde é que eu queria chegar com isto. Sérgio que deu a volta por muito pouco, era a agência que havia várias mulheres. Sim, ou seja, e ele chegou e disse, ok, temos aqui a primeira mulher. E chega a primeira mulher e ele assim, eu não sei se gosto muito da altura. E de repente já está o gajo, já tipo, o gajo, ah não, pera, 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 estou a confundir. O gajo, o senhor que está a vender diz, tem aqui esta, é baixinha, mas gostosinha, tipo destas, vamos supor. E de repente o gajo que está a comprar, o gajo que foi à agência, já está tipo num estado de irritação bueda grande que arranca com ele, para cima dele com bueda de irritação porque não sei o que, não sei o que, não me apetece uma mulher baixa. Ou seja, falta, parece que falta aqui seis linhas de diálogo até chegar àquela... Da outra. E esta revista, não era uma revista escrita por eles, era um texto que existia que eles fazem, tipo, em homenagem a coisas, ok? Ok. E então, quer dizer que isto já estava, já foi feito por outras pessoas, ou seja, não é uma coisa, não é uma questão de amadorismo dos que estão a fazer, pá, em termos de performativos. Sim, mas o texto foi escrito por alguém que sabe, supostamente. Saberia, sim. Saberia. Portanto, eu não, eu não... Não sei, acho um bocado ultrapassado, se calhar. Apai, eu acho completamente... Eu acho que é que não é para nós, por exemplo, estavam velhotes. Eu acho que é isso. Exatamente, eu acho que é isso. Estava uma velhinha que eu estava a ver que ela se ficava. Pois. Com tudo, tudo. Ai, ai, não, mas grátis. Imagina, eu gostei, a última que eu vi foi da Marina Mota e eu gostei porque ela já adaptou, já agora dou também os créditos, que ela adaptou, tipo, sinto que era atual. Tipo, havia coisas do TikTok, havia coisas tipo... Certo. Sabes? Mas, ou seja, a linguagem está, ou só referências? É que essa malta gosta disso. Até diz os TikToks, depois vê lá nos TikToks. Hoje em dia, é daquelas pessoas que ainda acham que os telefones vão ser o futuro. Estitar, matar... Foi a mesma malta que escreveu os morangos, eu acho. Péssimo. Sabes que eu gostava de fazer os morangos, mas depois... Percebo, pá. Via nova season e acho, não sei. Se me chamarem, eu faço na mesma, porque eu faço tudo. Claro. Mas, tipo... Eu faço tudo, é jeito. Mas é um bocado. Mas, já, não sei. Acho que não podia... Nem tudo tem que ser adaptado, não é? Tipo, os morangos, se calhar, podiam ter ficado onde estavam. Acho... Mas, também, ia ficar meio... Porque, imagina, o que é que eram os morangos? Era ter pessoas com cabelos estranhos e mau acting. E eu acho que isso pode vir... Como é que o mau acting nos passou tão ao lado? Porque eu lembro-me... Imagina, eu lembro-me... Ok, eu nunca achei que fosse, tipo... Sei lá, a Meryl Streep, mas, tipo... Mas, não sabia que era tão mau. Já foste rever há pouco tempo. Assim, às vezes, há, tipo, no... E é mesmo duro, é mesmo duro. Mas eu, em criança, não me podiam dizer que aquilo era mau. Aquilo era tudo. Falta de comparação, ou não? Pois, falta de experiência. Comparação e noção, não é? Tipo, agora, tipo, nós vimos tanta coisa, percebemos perfeitamente onde é que aquilo encaixa, mas se não tivesses visto mais nada, aquilo era incrível. Não, faz sentido. Há de acontecer mais ou menos isso com a revista. O target da revista, se calhar por não ver muita coisa e por ver revista, sempre que vai à revista, é a revista. Pois, falam todos os pontos. Como não viu nada, como não há bem Netflix, a revista, o target diria que seria a minha avó. E a minha avó nunca foi à Netflix. Pois, é isso. E como nunca foi à Netflix, não tem um termo de comparação, portanto, aquilo continua a ser a cena mais fixe. Sim, e os mais falam sempre... Eu sinto que isso também acontece muito no cinema português, por exemplo. Parece que fazem todos filmes uns para os outros. Tipo, não há uma ideia de distribuição... Para fora. Para fora, é muito, tipo, é muito conservador nesse sentido. Acho que temos indústrias muito conservadoras. É a mesma razão pela qual há certos teatros que não permitem fazer stand-up. Tu podes... Há muitos. A sério? Sim, sim, muitos. Tipo, tu chegas e propões uma coisa de stand-up. Inclusive, tipo, o Dona Maria teve com o Bruno Gueira. Acho que nunca teve mais. É, porque o Bruno Gueira tem uma relação especial ali com alguém, ou mesmo ele. Pois. Percebes, tem uma visibilidade especial. Mas é um teatro para teatro. Só. Ai, que cena. E há imensos teatros. Tipo, São Luís ou São Carlos e não sei o quê. Eu acho que são teatros mesmo. Só para teatro que não têm outras coisas. Mas... Porque os comediantes têm má fama, ou assim? Não, eu acho que é mesmo porque acham a coisa de menos. Acham que a coisa é de menos. Pá, só verá algo. Não, eu não tenho nada contra isso. Agora, eu acho que apesar de tudo é sempre um negócio, não é? Eu acho que sim. E se há uma coisa que vende bilhetes, pode vender bilhetes, não é? Eu também acho que isso é o que é mais importante. Agora, o que é que eu tenho aqui? Ah, já sei onde é que eu ia chegar com isto da revista. Bem, ainda volta. Não estamos às vezes em HD, claramente. Porque fui ver a revista. E antes de ir a ver a revista, fui jantar a um sítio. Ok. E estava a jantar nesse sítio, com a minha família. E chega um grupo de sete ou oito putinhos. Putinhos ali 14, 15. E eu reparo numa coisa que é... São... Eram todos... É giríssimo. Exatamente iguais. Mas exatamente. Era hilariante. Eu achava que... Eu genuinamente olhei duas vezes para a porta a ver se vinha alguém com câmera. Porque eram todos iguais. Tipo, cabelinho assim. Rapado aqui e aqui. Tipo, mais abaixo. Aqui e mais coisinha. E depois aquela franjinha que faz assim. Sim, sim, sim. Isto. Sweats. Todos sweats tipo meio off-whites balenciagas. Calça larga. E tipo, uns ténis da Nike. Pá, mas todos. Uns tinham umas sweats pretas, outros tinham umas sweats brancas. E a minha pergunta... Tipo, o que eu queria tentar escorrer contigo era... Como é que os velhos se vão vestir? Tipo, qual vai ser a vestimenta de velho? Tipo, daqui a 40. Quando nós estivemos 70. É tipo, claramente agora é. Tipo, pullover, calcinha. Tipo, o cinto apertado aqui. Que é para ser o primeiro a tirar a carteira. Que é daqui. E depois a saber... Não sabes desta. Não. Sempre tiveres as calcinhas aqui. Quanto para pagar, és o primeiro que vem daqui. Ah, porque tens no bolso de trás. Ok. E de repente. Pá, tem uma boininha. Há um pullover. Há uma camisinha. Há uma coisinha. Há aquele sapatinho que irá à caça da formiga de asa. De resto. Nós. Porque existe uma espécie de uniforme para pessoas mais velhas, não é? O cabelinho curta automaticamente? Logo. Não é? As velhotas, neste caso. Tipo... Eu percebi que a minha... Eu nunca vi fotos da minha avó com cabelo comprido. Portanto, há uma probabilidade de ela nunca ter. Eu sinto que elas tiveram sempre cabelo curto. Há sempre este... Este gestinho está associado. Não está? Este gestinho. E não dá para ser velha sem ter este gestinho eventualmente? Acho que... Já, não dá. Isso é uma boa questão. Eu gosto quando as velhas têm o cabelo curto, mas depois têm cores, ou é vibrante. Sabe? Às vezes acontece. Quase nunca é bem vibrante, pá. Ou é um amarelão. Ou tipo azul. Sabe porquê que é que fica azul? Porquê? Porque o shampoo dos brancos... O shampoo dos brancos? O shampoo para brancos. O shampoo para brancos. Só os brancos é que podem... Diz lá mesmo na cena. É que dá para ensinar pelo CERF. Pá. Não é de shampoo para brancos. Shampoo para brancos. Aquilo é meio... Aquilo é meio... Aquilo tem um tom azulado. E há. E quando tu começa... Pões várias... É tipo Camila. Mas tu sabes isto. Está porque a minha avó tinha. Ela está viva ainda? Está. Ok, ok. Os avós é que já morreram. Não tem mal. Tens duas avós? Só. E a minha pergunta continuava a ser... Tens avós? Está tudo bem? Tenho uma de mente. Só mesmo. O resto já foi tudo. É que tu deixas essa, tenho uma de mente e a malta não sabe se tens uma avó venda doida ou se tens uma avó doente. Não, mesmo demente já, coitada. Há muito mais gente assim do que se possa imaginar. Eu só espero, tipo, se eu ficar, e eu sinto que há uma grande probabilidade. Tu ficares o quê? Sinto que até demente. Ah, ok. Porque acho que já acelerei o processo. As drogas e o álcool, não sei o quê. Eu sinto que tenho poucos anos. Já me esqueço de coisas. Mas o cycle está a mandar fora. Espero que ajude. Aliás, eu já estou a fazer. Eu só espero é continuar a manter o sentido do humor. É, está bem. Se ficás demente, ele parece que vai de cona também. Tipo, do género. O que eu estava aqui a fazer? E rires-te? Eu não quero é ficar zangado. Eu não quero ficar... Tipo... Sabes que eu acho que tenho tendência para aí, pá. Porque o boé da coisa me irritam, pá. És um gajo irritadíssimo ou não. É tipo, és um gajo que é tipo... Acontece-te uma merda que vai acontecendo com frequência. Tipo, tens uma coisa em casa que está a pingar. Vamos supor. Tipo, já tentaste resolver. Passar três meses está a pingar e à quarta vez estás a resolver e continuas a pingar. Tu ficas tipo... Ok, cara. E rires-te e coisas. E tens um balde. Ou até metes um vaso e está a arregar o vaso e de repente... Vais a ver? Life? Depende. Ou estás mesmo... Ou tipo... És que gajo. Eu sinto que... Eu me irritava antigamente, antes de ser medicado. Agora sinto que já estou mais... Agora sinto que já estou mais numa só. Por acaso, fiquei super feliz. Quando a minha sobrinha nasceu há três ou quatro dias. E eu chorei e fiquei bem... Ah, boa. Porque o meu maior medo de ser medicado é tipo... Tornaste-te um robô. Mas... Está para chorar. Boa, pô. Já. Portanto, mas não. Não me irrita assim. Tipo... Há poucas coisas que me irritam. Quanto mais tempo passa... Sabes? Quanto mais tempo passa... E estás na cidade, pá. Estou na cidade. Sabes que agora, como saí... Já estou fora há quase um ano. E quando venho cá, tudo me faz confusão. Eu percebo. E vai ficar pior. É, não é? Quanto menos vieres, pior fica, eu acho. Tudo já está. Tudo está-me a fazer... Sabes uma coisa que me aconteceu quando saí de Lisboa? Que é mesmo daquelas merdas que nunca pensas e ficas a saber que isso é uma realidade. Que é... Eu quero ir jantar fora e não preciso marcar restaurante. Aparece só. Aparece já, já. E há sempre mesa. E há sempre. E a pior merda é que eu não estava mesmo habituado. E se eu tiveste, imagina, os teus amigos vão ter contigo lá... Eu venho aqui todas as semanas para fazer isto. E para fazer mais coisas, para fazer espetáculos, para fazer stand-up. Pois é, é, é. Mas sim, há vezes há malta que vai lá. Já tem amigos a lá ir. Agora, eu venho aqui tantas vezes... Uma maior meia é essa. Os meus amigos também não têm carta. Ah, então são todos... Vão todos ao teu carrozinho. Portanto, o que é que os velhos vão vestir? Esteve esta ponta. Bem, nós temos... Estás a ver? Eu já estou demente. Eu já me tinha esquecido. O que é que os velhos vão vestir? Eu acho que nós vamos ser assim uma panóplia de muitas coisas. Sabes porquê? Porque eu sinto que, como tu tens tanta exposição a tanta coisa hoje em dia, como não tinhas antigamente. Antigamente eu sinto que as pessoas seguiam a moda, tipo das revistas, ou o que é que eram as tendências. Óbvio. Não havia a informação que há hoje em dia. Então, hoje, como tens uma panóplia tão grande, como tens tanta coisa e sabes de tantos estilos diferentes, podes-te alistar ao que mais, sei lá, se parece contigo. Portanto, acho que vais ver muito mais pessoas diferentes. Ou seja, não sei se vai haver um protótipo de velho como existe hoje em dia. Se calhar a anaftalina continua. Porque eu sinto que chega ali uma idade que é impossível a anaftalina não... Não vai, já não vai, tipo, haver armário refrigerado. Achas que não? Tipo, onde já tens uma tecnologia que manda um ventinho para não criar atraso. Porquê que os velhos cheiram mal? Eu não sei... Quer dizer... Ah, eu tenho uma... Não sei se é por cheira mal. Tipo, a minha avó nunca me cheiram mal. As minhas avós nunca me cheiraram mal. Às vezes não é mal, mas é um cheiro velho. Sabes o que é dizer? Porquê? Porque eu falo pela minha avó. Minha avó, a banhoca vai uma a duas por semana. Pá, porque... Como é que sai de casa pouco, quando sai para ir às comprinhas, tipo... Ou seja, há um trabalho que dá, há um medo de cair. O medo de cair. Eu não quero... Imagina isso. Percebes ou não? É que tu não estás bem a ver o que isso me dá aqui no coração. Quando tu começas a viver com medo de cair... Porque tu sabes que há ali uma idade onde já não recupera. Não, e sabes que há ali uma idade em que tu entras. Depois dos 80... Depois dos 80... A queda que tu dás pode ser a última. Não gosto nada disso. Pá, e há, porque de repente pode... Tipo, há velhos que caem... Partem mesmo, pá, partem seis ossos. Estás a perceber? Pá, de cair uma vez. E de cair daqui para aqui, não é? Não estou a dizer, tipo, cair de escadas ou cair de um... Tipo, eu não tenho filhos. Não tenho uma relação. E depois eu penso, quando eu for velhinho, como é que vai ser? Para cá, por ser um bocado a utilidade, não é? Que as pessoas dão ojo. Isso é só para... Vem cá a casa. Ajuda aí. Nada sociopata. Pá, mas ao mesmo tempo eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. A minha avó, por exemplo. A minha avó ficou viúva há uns anos valente. Mas é isso. E eu estou fora, o meu irmão está fora e a minha mãe está fora. Tipo, a minha avó vive sozinha. E eu sinto que ainda assim, há pouco tempo até o cacadilita que ela tinha lhe morreu. Tipo, a minha avó está bem sozinha. Claro que a gente vai e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, a maior parte dos dias, apesar de ela saber que isso é normal e as pessoas são presentes, está sozinha. Pois, pá. E eu, tipo, e aqui há duas semanas caiu, pá, meio a sair do banho, tipo, lá está. Vais a ver? Pois é, mas é que há um tomo. Banhos aquilo. E de repente, pá, manda-se ou qualquer coisa para o chão e depois tive que ir, tipo, a arrastar, tipo, comando. Eu choro. Não, não, eu choro. Eu choro de imaginar, tipo... E estava a minha avó com uma, pá, tipo, de arma, tipo, a passar por baixo daquelas coisas que o arame foi, pá. Ah, pá, certíssimo, pá, porra, que merda. Porque é que nós temos que envelhecer. É estranho, pá. É estranho. Pá, mas eu acho que é isso mesmo. Independentemente de como a gente se vai vestir, eu continuo a achar que vai haver malta de Air Force, mesmo que a gente seja velho. Sim, não, super. Vai ter. E a cena gira é que, imagina, tens o WebSol, por exemplo, tatuado hoje em dia, que eu acho que não era uma coisa muito comum. Não. E acho que os velhos vão ser muito mais cool, não sei. Mas, cara, eles também achavam que iam ser cool, não sei. Mas é que é mesmo, literalmente, quase todos os velhos, tipo, velhos da nossa, agora, os velhos, tipo, iguais à minha avó. É tipo, é tudo mesmo chapa. É um protótipo. É tudo chapa, assim, com os outros. Porque eu também não sei se isso era, eu acho que também acaba por ser uma moda, ou aquilo que vestimos, é uma preocupação muito ocidental e privilegiada, não é? Eu acho que eles, se calhar, são de uma geração onde isso não estava propriamente na cabeça deles. Tipo, sei lá, vou só vestir o que é para vestir. Acho que, cara, nós agora pensamos mais nisso, mas eles... Mas, sei lá, por exemplo, o meu pai já é um gajo que dá alguma importância. E que o meu pai gosta de andar arranjado. Os pais, eu acho que já mudam um pouco. É, não é? E nós, cara... Totalmente e, de repente, claro. Mas, depois, os miúdos estão a ficar... Olha esta. Os miúdos que eu vi à mesa e os miúdos que é tipo... Estão todos iguais. Estão a ficar... Mas eu acho que tu é... Iguais aos velhos, estás a perceber? Viste isto? Não estão iguais aos velhos. Estão? Estão tudo à mesma farda. É aqui, é aqui, é aqui. Mas se não sentes na escola há um bocado isso? Na escola assim... E depois passa. Depois cada um descobre a sua rosa. Agora estão tipo, estão fotocópias, porque estão todos na mesma fotocopiadora. E de repente, quando saem dali, cada um começa tipo as suas experiências, faz as suas viagens, conhece os seus amigos, vai aos seus sítios e... Não sei, eu acho que há poucas pessoas originais também, se tu pensares bem. Muito poucas. Não é, tipo, a maior parte segue sempre um... Muito poucas. Segue sempre um... E mais depressa tens pessoas originais dentro do que fora, eu diria. Mais depressa. Mais depressa, sim. Pois é, eu também acho. Mais depressa consegues uma coisa original daqui do que daqui. Porque ao mesmo tempo, o fora também... Mas eu acho que representa coisas, não é? Representa, mas eu percebo o que estás a dizer, porque eu também já pensei nisso. Tipo, às vezes parece que quase que era melhor teres uma farda, para não teres de pensar tanto tempo no que vestira. Tipo Steve Jobs. Sim, sim. Porque eu acho que existe algo a ser pensado sobre isso. É do género. Porra, a quantidade de tempo que se perde... Não. E se calhar... Mas se... É a tal questão dos colégios que têm fardas e dos colégios que não têm fardas. Não é? Por um lado, não ensina nada sobre desigualdade aos miúdos. Por outro lado, eu percebo que sequer seja o mais fácil para ensinar igualdade. Igualiza, pois, não sei. Eu era estranho, né? Tipo, uma solução apresenta vários problemas. Porque eu acho que ao mesmo tempo disto assim, ok, somos todos iguais, isso é fixe, mas ao mesmo tempo, será que não era melhor ensinar que somos todos iguais mesmo? Não, somos todos, sim, exato. Somos todos diferentes e isso é isso, é isso mesmo. Eu não concordo nada que sejamos todos iguais. Acho que somos todos diferentes e ainda bem. Também acho. Acho que é mesmo, pá, o que seria entrar até agora estarmos todos, tipo, eu e os meus amigos todos, todos numa mesa e estar um gajo num podcast, tipo, a falar com outra pessoa e dizer, tipo, ia bem, 14 gajos iguais. Isso é que é duro. Não, isso é estranho. Isso é que é verdadeiro. Isso é que é verdadeiro. Tem que haver um gajo com poleiros, tem que haver um gajo com tatuagens, tem que haver um gajo... Estás a perceber? É isso mesmo. Acho que é muito grande os meus brincos. Não, acho que a Luciana tem maior. Ok. Estavas a falar dela. Alguém me comentou no TikTok que pareciam aqueles anéis do Super Mario, capanhas. Ah, boa, o do Sonic. Gostei disso. É, é, é. Boa. Entretanto, tenho aqui um jogo para fazer contigo e depois vamos ver um vídeo que eu trouxe, só porque, pá, a gente tinha falado de roubos, furtos, merdas, porque tínhamos um amigo. Ai, 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 pois foi, pois foi. Tínhamos um amigo... Pá, se cá não dizemos é o nome deles. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Temos um amigo que dizia que sempre que vai a um centro comercial há uma pecinha que ele... Que cena. Que ele fã. Lembras? Tu não lembro. Acho insano. Louco. Acho insano. E se possas chovesse... Há sempre uma coisa que a gente dizia assim, pá, uma banana. Tipo, ele dizia assim, pá, tira só uma coisinha ou outra, de vez em quando. Um eugurte. Mas a normalidade que ele nos conta isso. Sim, sim, é verdade, é verdade. E eu contigo uma coisa que foi, que itens é que achas que devia ser permitido? Ah, pá, imagina, apanhavam-te assim, ah, ok, é este item. Ah, que podia ser permitido. Sim, sim, que seria legal gamar. Pronto, eu acho que roubar é sempre mal. Não, claro. Tipo, não concordo se seja uma cena normalizada e acho que temos que ter cuidado com as plataformas que temos e não... Não, só porque pode haver pessoas que acham que... Pronto. Gamar é erro. Claro. Eu acho que, se calhar, comida. Toda? É que não é, tipo, não é, tipo... Imagina, genuinamente, se eu trabalhasse como segurança num supermercado e visse uma senhora a roubar um pacote de massa, eu não ia dizer nada. Ok, mas também que massa. É que se fosse só esparguete... Milanesa. Até milanesa, eu acho que não diria nada. Não, não, não era isso que eu... Imagina, é que se for esparguete, mesmo esparguete... Esparguete. Pronto, é que se depende... Embalagem familiar. Não, é que se for, tipo, pene, acho que já estás a... Ou seja, já é para ter mais para alguém. Aí já tens que pagar. Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Percebes? Porque os pobres são os piores que os pobres, pá. Percebes? De repente estás a olhar de lado à senhora porque está a roubar pene. Pene? Tipo, percebes? Percebes ou não? Queres comer massa ou queres ter mar? Jerónimo Martins, milhões, lucros. De repente estamos a culpar a pobre da senhora que quer comer pene. Não, acho que o jogo devia ser este. Ok, qual é o jogo? O jogo devia ser este. Eu percebo. Ok, comida? Tá, ok. Comida? Vamos fechar em comida. Tipo, se conseguisses esgamar, é teu. Se fosses apanhado, tinhas só que devolver e não acontecia nada. Se conseguisses esgamar, era teu? É teu, estás, sabe? Tipo, passaste o nível. Já. Mas se fosses agarrado, pá, tinhas só que devolver a comida e não acontecia nada. Não ires preso, não havia multa, não sei o quê. Devia ser assim. Para a comida. Tipo, não, se fosses apanhado num restaurante, num restaurante, num... Pronto, não te aconteceu nada. Sim, tipo, olhe. Ah, foi apanhada. Mas eu não gosto, imagina, às vezes eu sinto que... As seguranças, tipo, obrigam a atirar à frente toda a gente, é grande vergonha. Eu acho que isso é errado. Eu lembro de uma história, por acaso posso falar, porque eu tinha 16 anos. Eu roubei... Isto é público, eu fiz trabalho comunitário e tudo, já falei disto. A sério, por causa disso? 30 horas de trabalho comunitário. Não acredito. Vai, dá-me, dá-me. Pronto, roubei numa loja de roupa, duas t-shirts. Ok. E eles fizeram-me passar a maior vergonha da vida. E eu entendo, atenção, tipo, entendo a cena de... O que é que te fizeram? Tipo, pá, para já... O intercomunicador cantar o hino. Já foste para a sala. Há uma sala. Não, pá, nunca... Roupa nunca, Gamar. Para quem não sabe, há uma sala. Existe uma sala em todos os estabelecimentos. Para tu pôr os bandalhos? Para tu... Basicamente consiste numa sala pequena, com caixas, não sei o que, é tipo de rumos. E eles deixam-te lá. E deixam-te lá até vir a polícia. Enquanto eu estava a chorar, Babi Reim, de 6 anos, estava tipo... Um pânico, claro. Um pânico. Tipo, porque eu tinha que ir para a esquadra, porque tinha que ser identificado pelos meus pais. Tipo, não podia só, tipo... Ah, e não tinha dinheiro. Ou seja, não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro na altura. Pronto. E eles chamaram um colaborador à vez. Então, o que é que é isto aqui... Tipo, a humilhar-me completamente. E eu agora olho para trás e penso assim, que exagero. E aí, a aclaração humilde. Tipo, o que é que isso diz sobre vocês, adultos, com filhos, que estão a humilhar uma criança? Tudo bem que é errado, tudo bem que a pessoa deve ter consequências, mas acho que às vezes pode haver uma certa... Tipo, olha, senta aqui e fizeste isto... Ou tipo, anda cá. E vamos para um sítio onde não precisas de ser envergonhado por toda a gente. E, tipo, podes receber a lição na mesma sem ser humilhado. Tipo, se fizeste isto, sabes o que é que fizeste? Sabes que a gente vai ter que chamar a polícia por questões de coisas... Pá, olha, espero que não volte a fazer. Este seria... Foi horrível. Meu pai teve que me buscar. Depois o meu pai chegou... E imagina, o meu pai, que é uma pessoa super amável, ainda começou a perguntar à senhora se eu não podia ficar lá à noite. Passar lá à noite. A senhora, de repente, é a polícia que está a acalmar o meu pai. A polícia está assim, não, ele não fez nada de grave. De estar. E o meu pai é assim, mas ele não pode ficar cá, mas ele não pode... Pá, péssimo. É trauma. Traumática para os... Trauma. E depois, desculpa, 30 horas de trabalho comunitário por duas t-shirts? Eu sinto que eles quiseram-te fazer de mim um exemplo, assim, não sei. E há tipo aquelas histórias que se contam. Eu há. É assim, é como eu me sinto melhor. Mas o que é que foi? Foi, tipo, limpar a rua? Tipo... Trabalhei num centro de dia. Ah, caralho. Já, durante 30 horas. Os velhos todos a cair, e tu? Não, mas por acaso, olha... Foi uma boa experiência. Sinto que para pessoas... Tipo, imagina, ensinei bem velhinhos a escreverem o nome deles. Tipo, que eles não sabiam escrever. E então se ensineis a escrever o nome deles, sei lá. Pá, já, já. Fiquei envolvido de novo na sociedade. Percebem? Já, pá. Uma das boas histórias de vida, pá, mas que cagando da volta. É que dava para teres ido lá sozinho, mas também nunca irias, não é? Nunca irias ensinar velhinhos a escrever o nome se não tivesse surgido de gamar... Pá... Eu só gamei com pau, percebes? Já gamares por um... Gamei bastante. Ok. Gamei bastante. Boa. Gamei bastante. E até, inclusive, eu não sei se isto se pode dizer, mas eu vou dizer e que se pode... Vai. Eu posso ou não, alegadamente, olhar aqui como é que eu me defendo... Boa. Ter estado, pá, com uns amigos na escola, na altura da escola, numa espécie de um conluio de vendas de máquinas calculadoras científicas que eram retiradas dos próprios e revendidas aos próprios. Pera, isto aqui, de repente, é um esquema... Mas eu é que fiz 30 horas. Já, 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 já. Não, mas tipo, não é, não é, não é, não é? Isso é crime organizado. Já é, não é? É. E não me podes fazer sobre isso? Não. Ok. Já ninguém usa maculhas. Já é aquelas coisas. As texas, já ninguém usa texas. Não, e pá, pois havia tipo, havia tipo um, uma, um mini mercadozinho ao pé da nossa escola onde a gente, às vezes, ia comprar qualquer coisa para comer para almoçar. Uns folhados, umas merda. E, quando tu passavas a zona da caixa, depois de já teres pago alguma coisa, depois já tinhas que ir lá atrás à padaria, pedir, e eles punham um numerozinho num saco, depois tu levavas à caixa e pagavas na caixa. E há. Claro que, obviamente, que eram pedidas 18 coisas na padaria e à caixa chegavam 4. Essa é a loga, e ainda era uma distância generosa. E depois, quando saías a caixa e pagavas as 4 coisas que tu ias comer, quando dobravas tipo, uma esquina e depois outra para a porta, e estava, pá, com um palo fresquinho. Ah, que bom. Tipo, a porta aqui. A pedir-a. E aqui. A pedi-las. Não, às vezes, elas já haviam e faziam assim só. Estou para os palos. Está aqui. E há. Nem precisavas ter entrado, era só tipo, ter... E há, e há, e há. Obrigado. Um com um palo, pá. Um com um palozinho também para o pessoal. Sim. Não tão caro não. Pois eram. Eu acho que é isso. Isso é um bom ponto. Roubar por necessidade é diferente. Não, mas nós não tínhamos. Necessidade? Não, pá, era só o clara, era aquela adrenalina. Ainda há pouco tempo eu ouvi a Joana Marques a dizer que, que vede a vezes, pá, que também gamava nas bombas de gasolina e não sei o quê. Pá, chocolatinho, vai um chocolatinho. Ei, sabes? É. Tipo, a malta das claques e não sei o quê. Tipo, tu passas numa... das claques de futebol, liga-se. Passas numa bomba de gasolina. Se ia ter passado lá uma claque, pá, só tens água. Ele escava à conta. Portanto, eu acho que a malta que faz estas, não sei se é bem por necessidade, ou pelo menos as que eu conheço, não é? Deixa-me dizer isto assim. É joguito. É joguito. É joguito, pá. É sentir algo. É, não é? É porque a malta está adromocida. Claro que depois, à décima nona vez que se mete a mão ao compal, já não é joguido. Já é porque dá. Pois. Mas depois é engraçado, porque os políticos e o pessoal dos bancos que rouba em massa, parece que é mais normalizado, não é? É, porque eles, assim... Tipo, they get away. Sabe-se, sim, e sabe-se mais vezes. Já é normalizado. É, é. E rouba muito mais. Claro, claro. Dá para muitos compais. Tudo que eu roubei em compal, não dá para comprar uma ação de lado nenhum. Estás a perceber? O que é que eu ia fazer com esses 19 euros em compal que eu roubei a vida toda? Meu Deus. Enfim. Preciso de um jogo contigo. Foi uma coisa que eu... Aqui há tempos eu fui ao aeroporto. Não fui viajar para lá de nenhum. Fui ao aeroporto. Isso é estranho. Sim, foi só. Fui ter com um familiar que mora, que trabalha no aeroporto e eu fui, bolei com ele. E fui ter com ele lá. E há uma coisa que eu nunca reparei. Estava adromocida em mim, mas toda a gente sabe esta merda, mas nunca ninguém... Ao pelo menos eu nunca tinha reparado. Que é, há uma linha muito teno, muito teno, entre viajando... Antes... E sem abrigo. Percebes ou não? Não consigo perceber. Tu vais... Estás numa fila num aeroporto, estás a... Passar num aeroporto, especialmente quanto maior for, mais vês. E vês pessoas, pá, deitadas já com cartões, já com coisas e não sei o quê. Tu ficas mesmo genuinamente na dúvida. Isto é uma pessoa que vai viajar e ficou sem um voo e está aqui há... E vai ficar aqui dois dias? Ou é uma pessoa que entrou aqui para dormir aqui? E se acha que há alguma conclusão? Não. Perceba que trouxe um jogo. Ok, que é para eu adivinhar? Sim. Exato, cara. Não dá trovo mágica este jogo. Porque eu também penso, tipo, pá, alguém vai ter que me ajudar com isto e vai ser tu. Eu nunca lhe tiraste fotos. Não, 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 não. Ah. Via net mesmo. Ok. Não, não, não. Não, não. Qual é que é o jogo? É isso? Viajante ou sem abrigo. Vais mostrar fotos? Vou-te mostrar fotos. Ai, meu Deus. Isto é uma pessoa em condição de sem abrigo, lamentavelmente, ou é uma pessoa que está no aeroporto porque perdeu um voo de seis horas? Eu acho que está no aeroporto. As botas são muito limpas. Achas que a bota é limpa? Mas temos uma jardineira suja, uma barba por fazer. Fechas a tua resposta? Mas tu sabes a resposta? Eu sei, eu sei. Este jogo é só para ti. Barba por fazer é fudida, pá. Pá, é esta? Cabelo grande. Pode ser esse sem abrigo. Pá, que jogo é este, Pedro? Eu acho que pode ser, lamentavelmente, acho que pode ser uma pessoa em condição de sem abrigo, sim. É um senhor que está no aeroporto, de facto. É um senhor que está no aeroporto. Eu só mudei porque tu estes a entender. Porque, tipo... Vai, vamos ver mais um. Ok, vai. Ó Pedro, não gostas deste jogo. Ó Kiko, vá, ajuda-me. Isto é tudo triste. Temos duas caixas de cartão. Isto é de uma pessoa sem abrigo. São duas pessoas no aeroporto. Mas por que elas têm uma caixa na cabeça? Não sei. São duas pessoas que estão no aeroporto. Estás a ver ali atrás. Está ali uma manga de um avião. São duas pessoas no aeroporto. Isto são cadeiras de aeroporto. Isto são pessoas que estão no aeroporto. As caixas são crazy. As caixas é uma bloqueira. Não sei onde é que eles as arranjaram. Mas que estão metidos dentro de caixas estão. Está bem? Tenho mais. Tenho mais. Isto é um viajante ou é um sem abrigo? Imagina, pode ser os dois também. Pode ser tipo uma pessoa do boom. Eu sou a história. Esta pessoa é conhecida. Estava na net sim e tinha uma reportagem. Isto para mim está a dar a energia de mandei um ácido e fui para o boom. E descobri Deus. É um viajante. Tens razão. Tens razão. Não há nenhum sem abrigo neste jogo. Claro que alguém... Imagina. Eu estava para cá. Tenho mais uma. Já disse. Isto é um senhor. É um senhor que é músico. Também estava mais uma reportagem na net. É um senhor que é músico. Tanto que tem um Kindle. Pronto. É um senhor que é músico. Mas eu enganava-te. Eu enganava-te. Está rico. É um senhor que é músico que perdeu um voo e que fez uma música no aeroporto. Que eu não esqueci de me trazer a música. Mas ficou conhecido por isso. E depois é um senhor que passou a tocar no aeroporto onde perdeu o voo e fez aquela música. Ah, para sempre? Ficou lá para sempre? Sabes? Mais vezes há a malta que está de cá no chiado. Este senhor toca naquele aeroporto. E é sobre a música que ele fez. E a reportagem era sobre a música que ele fez. Mas enganava-te outra vez. Enganavas-me, certamente. Eu chivei-me e esqueci-me que ainda havia esta. E pronto. E este é outro. Pronto. Tenho aqui mais outro. Este é outro. Este já aparece mais. E este é mesmo sem abrigo. Não, estou a brincar. Não é este. Não é? Imagina. Se bem que já vi um arrumador. Podem não ser... Eu sou em condição de ser abrigo. Agora tenho que ser assim. Mas já dei moeda a um arrumador de fato mais bem vestido do que eu. E isso mexeu um bocado com a minha cabeça porque eu não estava preparado. Eu percebo. Não quer que tu comentes? Pode ser estranho para ti. Percebes? Estou a tentar defender. Querias dizer alguma coisa? Não, não, não. Fui silenciado. Não, queres responder agora? Não, tudo bem, Pedro. Eu sei que estavas a arranjar qualquer coisa interessante para dizer e que não era um termo que tu querias. Sabes sempre o que as pessoas estão a pensar, é isso? Ok. Não percebes? Obrigado. Obrigado. Acho que terminamos. Muito obrigado a todos. Um episódio com o Kiko. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa muito bonita e honesta. E a gente vê-se para a próxima semana. Um beijinho a todos. E vão ver as coisas do Kiko, principalmente no TikTok, porque ele apagou o YouTube. Já pensaste... Espera aí, antes de acabarmos. Já pensaste em voltar a fazer algum... Agora se calhar te diz isto na manhã. Conteúdo, tipo, cena grande, cena de YouTube? Eu gostava, mas... Eu sinto que tens que ter uma estrutura. Claro. O TikTok dá-me essa liberdade que eu consigo chegar a muita gente com pouca estrutura. E estás em casa. E há coisas para o YouTube. Se eu agora fizesse, teria que ter uma qualidade diferente. Não podia ser os vídeos que eu fazia antigamente. Provavelmente não. Não. Não gostava sequer. E sabes o que é chato também? É que eu fazia vídeos... A maior parte dos anos, onde eu fiz vídeos, não se ganhava quase nenhum, pai. Isso chateia-me. Ah, claro. Tipo... Mas agora eventualmente já se ganha qualquer coisita. Mas não seja porque eras bem capaz de conseguir uma marquinha para ter uma coisa para ti. Uma marquinha. Uma marquita. Yeah. Isso era uma boa ideia. Fica ao mate. Kiko, pensa nisso. Queres fazer aqui? Tira-se isto, tira-se isto. Sim, pode-se pensar na algo. É isso. Olha, a cena é tirar a carta. Mas a gente depois vê. Fazemos esse conteúdo juntos. E tens que ir ao cycling depois. Pouco a tico. Muito obrigado. Bom, obrigado. Beijinhos. Até já. Tchau. Tchau.